Muita gente não sabe, mas o Outwin Designer tem sim uma versão gratuita para estudantes da universidade, onde você pode utilizar livremente o software durante toda a sua graduação. Além disso, o Outwin Designer também oferece uma versão gratuita para robistas e para profissionais que estão procurando testar novas ferramentas de trabalho. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer o download dessa versão de teste, você sendo estudante, robista ou um profissional. Estou deixando o link do Outwin Designer aqui na descrição desse vídeo e bora para o tutorial. Vamos começar clicando no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo e acessando a página do Outwin Designer. Agora a gente vem em PCB Design e clica em Outwin Designer. Ele vai mudar para a página do Outwin Designer e aqui no lado direito você tem esse botão aqui que é referente ao teste gratuito do Outwin Designer. Clicando nesse link você vai ver aqui três diferentes opções e agora você vai selecionar aonde você se enquadra, se você é um estudante, se você é um profissional ou se você é um robista. Vou começar te mostrando caso você for um estudante porque para robista ou profissional o questionário é o mesmo. Já para estudante você tem mais informações para serem preenchidas aqui, o seu nome, sobrenome e o e-mail que você tem registrado com a sua universidade, o arroba edu. Agora as outras opções elas são mais simples, são de cadastro, então tem seu telefone, a sua região, o nome da sua universidade. E por fim você vai preencher quando que você vai se formar na universidade, ou seja, o ano que você entrou e o ano que você provavelmente vai se formar. Isso porque o Outwin Designer tem uma licença para estudantes que é especial, que vai te acompanhar durante todo esse período da graduação, te possibilitando utilizar o Outwin Designer de maneira gratuita durante todo o seu tempo de estudo. Dá uma olhadinha também nos outros benefícios que um estudante tem, porque tem alguns cursos e alguns conteúdos que são exclusivos para estudantes. Agora se você for um profissional ou robista, o questionário é o mesmo, ele é bem simples. Você só vai preencher o seu nome, sobrenome, nome da empresa, o seu e-mail e o seu telefone. A opção de robista, a única questão é que tem algumas informações aqui que elas não são necessárias, como por exemplo o nome da sua empresa. Você pode colocar, mas ela não é um requisito para você receber a licença gratuita do software. Assim que você terminar esse questionário, você vai receber esse e-mail aqui logo em seguida. Alguns minutinhos depois, você vai receber esse e-mail aqui e agora sim você pode ativar a sua conta. Clicando no link do e-mail, você vai criar uma senha para a sua conta e vai esperar ele carregar todo o ambiente, ou seja, ele vai construir aqui para você um perfil no Outwin Designer, que vai te possibilitar utilizar todas as ferramentas. Ao final você vai ver essa página aqui, que vai te mostrar quantos dias a sua licença gratuita está disponível. Para estudantes e robistas são 15 dias e para estudantes da graduação é durante todo o seu período de estudo. Agora assim que você abrir o Outwin Designer, você vai conseguir colocar o seu e-mail e senha e vai dar de cara com a sua página inicial. Agora você já deve conseguir utilizar livremente o Outwin Designer, mas caso a sua licença não tenha sido ativada automaticamente, entre no seu perfil aqui no Outwin Designer, dentro da ferramenta e coloque as credenciais que você recebeu no seu e-mail. Bom, vamos dar uma exploradinha aqui no ambiente de desenvolvimento, eu tenho alguns projetos aqui abertos, e já quero te passar algumas dicas e algumas ferramentas que o Outwin Designer te possibilita utilizar, tendo o software instalado no seu computador. O Outwin tem uma forma de trabalhar com os projetos que é muito simples, você tem a parte do esquemático e a parte da construção da board, são esses dois arquivos que você vai manipular para construir todo o seu projeto. Além disso, ele tem aqui em cima uma visualização em 3D, que eu acho sensacional para conseguir dar aquele check-up e ver se realmente o seu projeto está saindo do jeito que você queria. E o Outwin é uma ferramenta que se integra com algumas outras ferramentas, como por exemplo a Octopart. Quando você vem aqui em cima para inserir um novo componente eletrônico e fazer a pesquisa desse componente, como por exemplo, eu posso procurar aqui por um LED. Vamos pegar aqui o que a gente tem disponível. Além de ver aqui os componentes eletrônicos disponíveis, você consegue acessar a documentação desses componentes. Olha só, os datasheets já estão todos aqui postados dentro do Outwin Designer. E diretamente do Outwin Designer, você pode acessar o componente pela Octopart. A Octopart agrupa muita informação interessante sobre os componentes eletrônicos, vai te indicar os similares a esse componente, vai te mostrar o preço e o estoque em vários distribuidores, além de te possibilitar acessar o datasheet, adicionar esse componente eletrônico ao seu projeto e também fazer o download do CAD Model, que é o pad do componente eletrônico para usar dentro do Outwin Designer. A Octopart é uma ferramenta que está integrada perfeitamente ao fluxo de trabalho do Outwin Designer. E ela te possibilita conhecer os distribuidores, conhecer os componentes eletrônicos, fazer download de datasheet. É uma ferramenta bem completa, que agora está dentro do Outwin Designer para turbinar ainda mais o seu desenvolvimento. Em conjunto também com o Outwin Designer, tem a ferramenta do Outwin 365, que é esse painel que a gente visualizou assim que finalizou a conta. Esse painel aqui, ele vai agrupar todas as informações da sua conta, os projetos que você já desenvolveu, os componentes eletrônicos que você já utilizou em diferentes projetos. Você pode construir bibliotecas, você pode fazer projetos em conjunto, que é excelente para você nunca perder nenhum arquivo, além de possibilitar que várias pessoas consigam trabalhar em conjunto dentro do mesmo projeto. Outra ferramenta bem legal, que novamente, ela está totalmente integrada aqui dentro do Outwin Designer e ela funciona em conjunto com o seu projeto. Eu tenho dois exemplos de projetos que eu já desenvolvi aqui. Esse do brinco de PCB, que eu estava mostrando para vocês anteriormente. E eu tenho um projeto também, que ele é um pouquinho mais complexo, que ele é de uma dev board. Ele tem dois arquivos de esquemático, porque realmente a quantidade de componentes é um pouco maior para essa placa. E eu consigo reunir esses dois esquemáticos em uma só board, que eu ainda estou em desenvolvimento aqui. E uma das coisas que eu mais gosto é a possibilidade de colocar arte na minha placa e de construir a minha board shape do jeito que eu quiser. Eu tenho outros vídeos aqui já mostrando tutoriais completos de como que eu coloco as minhas assinaturas e artes na placa e também como que eu construo o meu board shape na minha placa de circuito impresso aqui dentro do Outwin. Vou mostrar para vocês também aqui o 2D dessa placa, ele está bem completo. Eu ainda tenho que fazer uma revisão final nesse projeto e logo logo ele vai ser fabricado também. Já esse projeto aqui, o projeto do Brinco, é um projeto que eu já fabriquei e ele ficou sensacional. Eu uso o Outwin Designer como minha ferramenta principal de desenvolvimento de PCBs já há mais ou menos dois anos. É uma ferramenta que eu gosto muito e que eu já utilizei em diferentes designs. Se você está na graduação agora, aproveita esse momento para utilizar o software, para aprender, para acessar os vários conteúdos que eles têm voltados para o estudante e aprenda a utilizar uma das ferramentas mais utilizadas no mercado de trabalho. Se você tem outras dúvidas, deixa aqui para mim nos comentários para a gente continuar conversando e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!